em operação para localizar aí bandidos que trocaram tiros com os policiais. E durante esse trabalho, vários criminosos se deram mal nas últimas horas. Quem vai atualizar esses casos, esses dados da operação da PRF, é a Cristiane Guimarães. Conta tudo pra quem assiste o Tribuna, Cris. Exatamente, viu Flávio. Mexeu com a polícia, a resposta é imediata, né Flávio. Essa operação foi desencadeada e ganhou o nome de Forte Impacto. E é exatamente isso que a gente tem noticiado aqui no Tribuna da Massa com inúmeras apreensões da PRF. A última foi atualizada pela nossa colega Adriana, aí na região de Foz do Iguaçu, com essa apreensão de drogas. Mas essas apreensões estão acontecendo desde a última sexta-feira. Em resposta à ação de bandidos, durante uma troca de tiros, um policial rodoviário federal foi baleado na perna. E depois disso, a polícia pegou firme aí na fiscalização e vários produtos foram apreendidos. Ao todo, mais de 160 mil maços de cigarros foram tirados de circulação. Ontem, a polícia prendeu também um policial da reserva, lá de Santa Catarina, que estava com um revólver calibre .38 com 5 munições, porém a arma não tinha registro e ele estava também com o porte de armas vencido. O policial conduzia o carro, que tinha alerta de furto lá no interior de Santa Catarina e por isso foi preso em situação de flagrante. Em Santa Tereza do Oeste, a PRF cumpriu aí mandado de prisão e também recuperou na região três veículos que foram roubados nas últimas horas. Uma das últimas apreensões também aconteceu em Catanduvas. No final da tarde de ontem, um caminhoneiro foi preso com 135 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O produto estava sendo transportado em um caminhão, escondido a uma carga de colchões. Essa operação vai continuar até que a polícia consiga identificar os outros criminosos que participaram da troca de tiros com a PRF na última sexta-feira. Ainda precisam ser presos pelo menos três homens que participaram dessa ação. Um assalto a uma van, que eles imaginavam ser van que transportava explosivos, mas que na verdade estava levando produtos farmacêuticos. Já, já a polícia pega, pode ter certeza. Nós mostramos essa imagem aqui do helicóptero da PRF fazendo essa ação. Obrigado, Cris, pelas suas participações no Tribuna da Massa.